Fala meu povo, beleza? Mais um vídeo pra vocês, então já sabe né, deixa aquele like pra fortalecer, se inscrevam no canal, já batemos aí 600 mil inscritos, bacana demais. Pessoal, esse vídeo foi pedido por bastante pessoas, que é pra falar sobre obra, sobre construção, se vale a pena, se não vale, se dá dinheiro, se não dá, e hoje eu vou passar minha experiência aqui pra vocês. De antemão eu já falo, óbvio que vale a pena rapaziada, é óbvio que dá dinheiro, porque hoje as pessoas não tem paciência, as pessoas estão preguiçosas, porque o iFood é o que é? Porque ninguém tem tempo nem pra cozinhar, não tem nem paciência pra cozinhar, a pessoa prefere pedir um lanche, algo pronto. A casa é a mesma coisa, a pessoa fala, pô, vou passar dois anos construindo, um ano e meio construindo, não vai, ela compra pronta e paga o dobro do preço, e quem constrói ganha. É óbvio que vale a pena, mas nem tudo são flores. Então hoje eu vou aqui passar pra vocês a minha experiência e quem tá começando nesse mercado possa ser, que tenha algo útil pra você, que vai servir pra você aqui, beleza? É o seguinte, mas que eu tô pensando em começar a entrar no mundo da construção, construir pra vender, pra alugar, etc, vale a pena? Óbvio que vale, isso aí é sem dúvidas. Mas vamos lá, você tem que ter a arte da negociação, porque antes de você construir você tem que comprar, você tem que comprar lote, você tem que comprar uma casa já usada, etc. E dinheiro na mão facilita muito, igual eu. Eu não consigo falar pra vocês da parte de banco a financiar, pegar o dinheiro do banco emprestado, construir, vender, pagar o banco e pegar o lucro. Eu não consigo falar sobre isso porque eu não faço isso. Eu pago tudo à vista, eu compro tudo à vista e jogo todo o meu dinheiro. O Malimar usa o cartão de crédito. Igual mês passado eu comprei R$ 180 mil de material de construção no cartão de crédito, porque foi um mês pesado, várias obras ao mesmo tempo, vários materiais pesados de acabamento, etc. Aí eu fui e passei no cartão de crédito, R$ 180 mil. Mas de pegar dinheiro com o banco, essas coisas eu não faço não. Mas, não que não seja interessante. Pra você que não tem uma renda, talvez seja. Aí é assunto pra outras pessoas, eu não consigo falar sobre isso. Mas vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de uma casa que eu comprei à distância. E essa casa aí botou mais de 50% no meu bolso. Eu estava na África, final de 2022. Eu estava na África, lá na universidade, estava estudando lá. E um corretor meu, ele mandou uma mensagem no meu zap. Pô, Másca, tenho uma oportunidade boa aqui pra você. Olha essa casa aí. Está abandonada, mas o lote é bom, no bairro bom. Antes de qualquer coisa eu perguntei pra ele. Mas quem está querendo vender, qual que é a situação de quem está querendo vender? Você tem que entender isso, porque isso faz muita diferença. Eu perguntei, ela está precisando, ela está no desespero, como que está? Ele falou, pô, ela está no desespero, porque é uma casa que ela herdou, ela não conseguiu terminar de construir. Não paga os documentos pro governo há muito tempo, não paga IPTU, etc. O governo já está em cima e ela precisa vender pra quitar as dívidas e pegar um lucrozinho que sobrar. Falei, pô, meio caminho andado. Por quê? A pessoa está devendo, ela quer vender. Ponto um. Ponto dois, eu perguntei, questão de documento. Como que está esse documento dessa casa aí? Tem habits? Porque pra você financiar pelo banco, precisa do habits, né? Aí ele falou, não, não tem habits. No meu caso, isso é ótimo. Por quê? 98% das pessoas que compram, ela compra através do banco. Se não tem habits, não tem como comprar, tem que ter o dinheiro vivo. Falei, pô, a mulher está desesperada e só vende se tiver dinheiro na mão, no PITS. Falei, ó, ponto dois, caminho andado pra mim fazer uma negociação top. Ponto três. Falei, como que estão as condições da casa? A casa está abandonada, etc, etc, falei, top. Aí, mandei meu irmão, eu estava na África, né? Até aqui eu falei pro meu irmão, vai lá, grava todo o caminho da casa da minha mãe, que eu conheço todo o bairro, né? Grava o caminho da casa da minha mãe, passa pela rua principal, que eu quero enxergar o que que é, até onde vai. Ele foi gravando tudo, está até aqui, ó. Ele foi de carro, foi gravando até lá. Foi gravando até lá e me mandou. Beleza. Aí eu perguntei pra ele. Mas tem casa velha na rua, tipo, é feia a rua dela? É, 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 a casa esbagaçada ou tem casa boa lá? Aí ele. É louco, cara, é só quem tem dinheiro mora ali, louco. Só quem tem, não tem pobre ali não, filho. As casas aqui tem zoadinha é porque está construindo, tá ligado? Acho que tem umas cinco casas em construção lá na rua. E tem esses dois predinhos que é no final dela aí também, que tá, acho que está só no cimento. Não sei se vão pintar, mas as casas é monstra, cara. Foi pronto, é o que eu queria saber. Aí eu perguntei pra ele, pro meu irmão, né? Então acho que vale quanto essa casa aí, do jeito que tá? Aí ele falou, mínimo 400 mil do jeito que tá. A mulher tava pedindo 670. Meu irmão falou, mínimo 400 mil. Só que um lote lá é 500. Só o lote vazio lá é 500 mil, entendeu, rapaziada? Então ela valia mais que... Valia o valor que ela tava pedindo realmente. E ele falou, e tem que ver se tá boa porque a parte de trás parece que tá muito tempo só nos tijolos. Realmente, é uma obra de muitos anos. Que não foi finalizada. Aí eu tava na África, meu irmão foi lá, falou, casa bacana, mostrou todo o caminho. Aí eu já tinha esses três pontos. A mulher precisava vender de qualquer jeito pra pagar a dívida da casa pro governo. Que ela não pagava IPTU nem nada. Segundo ponto. Não tem habits. Só dá pra comprar à vista. No cash. Terceiro ponto. As condições da casa. Aí eu peguei e mandei um áudio assim pro corretor e falou, encaminha pra ela aí. Boa tarde, tudo bem? Eu tenho interesse na casa, mas com esse valor não dá. Eu prefiro comprar um lote vazio do lado do que comprar a sua casa. Porque a sua casa já é uma construção antiga. E eu vou ter que derrubar essa casa, vou ter que arrumar o lote pra construir uma do zero. Pronto. Ah, mas você não fez isso, meu amigo. Na hora de negociar, você tem que usar suas ferramentas. Ninguém é amigo de ninguém, não. Você tem que usar o que tá na sua disposição. Falei. Segundo ponto. Sua casa não tem habits. Tem que pagar no cash. Tem que pagar em dinheiro vivo na hora. E terceiro ponto. É uma casa que se for pra reformar vai dar muito trabalho. É uma casa antiga. E ou então vai ter que jogar no chão. Então, vai ser inviável pra você vender essa casa. Por quê? A pessoa tem que ter dinheiro à vista pra comprar. E ela tem que ter mais dinheiro ainda pra reformar a casa inteira. E o outro ponto foi, que não tem habits, reformar. E o governo. E outra. Você precisa vender rápido, porque o governo já tá em cima aí pra tomar a casa. Você pode perder a casa de uma vez só. Ah, mas qual que é a sua proposta? Falei, ó. Se quiser no Pix, agora, 350. 350 mil. Não que não sei o quê. Eu falei, ó. Aí ela falou, não, porque só os lotes é 500. Eu falei, então. Mas os lotes estão regularizados. Os lotes estão com documentos. Sua casa tá sem documento. Tem uma construção muito antiga. E outra. Eu nem vi a casa. Aí eu falei, eu tô aqui na África. Eu tô estudando. Eu tô comprando de olhos fechados. Olhos fechados, porra nenhuma. Meu irmão já foi lá, gravou, mostrou tudo, viu? Ao redor já me passou toda a visão. Inclusive, quando eu vender, eu vou dar uma pontinha pra ele. Porque eu só comprei por causa dele. Quer 350 mil agora no Pix? Ah, não sei o quê, não sei o quê. Olha, se quiser agora, eu mando 370 mil no Pix. É o máximo que eu consigo, porque a casa tá aí há milhões de anos. Tá anunciado que você não vende, porque tem que ter dinheiro vivo. Se quiser isso. Mulher... Tá bom, eu aceito. Aceitou. 370 mil no Pix. Opa. Lá da África, fechei o negócio. Mandei o Pix. Comprei tudo de lá. Baseado nas informações do meu irmão. E aí, galera, quando eu cheguei, fui ver a casa. E você que quer entrar nesse mundo, você tem que entender que as pessoas ao seu redor, a maioria não vai te entender e não vai ter a cabeça que você tem. Eu cheguei, vi a casa, falei, pô, casa top, terrenão, quase 800 metros de terreno. Estrutura da casa boa. Casa da estrutura, mesmo que era antiga, a estrutura tava boa, os pilares todos. Falei, pô... Aí eu falei, o lote é 500. Eu paguei 370 no lote junto com a construção. Tá bom demais. E nisso eu ia levando algumas pessoas próximas pra ver, né? Porque eu gosto de compartilhar essas coisas. E eu vi que muita gente, tipo, olhou com o olhar e até falou, tipo, ele perdeu dinheiro, fez loucura. Uma casa velha, barraco velha, que perdeu dinheiro, besta demais. Então, às vezes, você não pode dar ouvidos a todo mundo, porque as pessoas não vão entender. Às vezes as pessoas não entendem de nada. E elas acham que entendem de tudo. Se você deixar se levar pelo que as pessoas falam, você não vai sair do lugar, meu amor. Simples. Sabe por quê? É igual... É igual eu falo. Ouvir conselho de quem não construiu nada, adianta o quê? Igual... Mas tu construiu o quê? Tu fez o quê? Mas então tu tá falando de quê, pô? Não tem experiência nenhuma. É só achismo. Sabe quanto que vale o terreno aqui? A metragem, não sei o quê. Não sabe nada. Então pronto, calma. As pessoas gostam de jogar um balde de água fria, entendeu? Dificilmente. Nessa casa aí, eu acho que só minha mãe, que quando foi lá, ela falou, no ocasião, o topo quer trocar. Minha mãe, eu tinha acabado de reformar a casa dela, tava nova. Ela falou, tu quer trocar essa casa na minha? Eu falei, não. Porque ela não, eu troco. Se você quiser pegar a minha novinha lá, eu troco nesse barraco aqui, do jeito que tá. Eu falei, hum, hum. Acho que sou besta, é? Aí, beleza. Você tem que, então, ficar atento com isso. As pessoas gostam de jogar um balde de água fria. Comprei a casa. Por quê? Num bairro, no melhor bairro. Rua top, só casão top. Comecei a construir. Hoje, todo mundo paga pau pra casa. Essa casa de 2 milhões que vocês viram aí. Olha como essa casa ficou. Vocês viram, né? O antes e o depois. Por quê? Já tava na minha cabeça. Até muita gente que assistiu o vídeo falou, Nossa, mas casa velha da pô, você vai fazer o que nessa casa? É só assistir o vídeo aí. Vocês viram o que ela virou. Se você tem algo na sua cabeça, não deixa ninguém te brecar. Não deixa ninguém colocar uma rédea em você pra você não ir pra frente. Ah, tem risco? Tem, mas só vence quem arrisca. Só vence quem sai da casinha, rapaziada. Então, fui lá, mó trabalho, reformei a casa top. Tá aí no mercado. Amanhã, tô aí no lar que já tá um negócio quase fechado. Casinha de 2 milhões, pô. Faturamento aí, ó. 100%. Tá bom? Gastei 370. Gastei mais não sei quanto de documento. Ficou 400 e pouco. Joguei mais 600. 1 milhão a casa. Vendendo por 2. Tá bom ou não tá? Só que, galera, não é só comprar em qualquer lugar. Igual eu. Eu não comprei antes de saber das informações. Meu irmão foi lá, foi ver tudo. Pesquisei casas à venda naquele bairro, naquela rua, valores, etc. Antes de você entrar em qualquer negócio, você tem que pesquisar as casas que estão ali. Se vende, o valor, o padrão. Você não pode primeiro construir a casa pra depois querer vender. Não. Você tem que entender a demanda que acontece naquele local. Qual é as casas que vendem rápido aqui? Qual que é o valor que vende? Qual é as que não vendem, que tá há muito tempo no mercado? E por que não vende? E por que aquela vende? Então, qual que é o meu jeito de trabalhar? Eu pego aquele local, vejo as casas que vendem. E eu faço uma casa no mesmo preço, só que um pouco melhor. Acabou. Eu pego o padrão daquelas casas ao redor. Tipo, as casas é 2 milhões, tem um padrão X. Eu vou e construo uma casa no mesmo lugar, com padrão Iplisson. No mesmo valor. Pra não ter concorrência. É melhor você perder um pouquinho do que ficar no mercado há muito tempo com uma casa parada. Então, eu vou lá, subo o nível da casa. Igual, coloquei closet, macenaria top, tudo top. Pronto. E aí ela tá competindo com casas que nem macenaria tem, que não tem uma ilha, não tem nada. Ou seja, sua casa vai entrar em destaque. As pessoas vão falar, pô, essa casa é 2 milhões, mas aquela lá também é 2. Aquela lá tem isso, tem aquilo, tem aquilo e essa não tem. Ou seja, vão dar preferência na sua casa. E uma coisa importante, o documento tem que ter habits, porque ninguém compra a casa à vista. A maioria das pessoas compram por financiamento do banco. Se você não tem, a casa não tem o documento certinho, o banco não financia. Aí você vai, uma casa de valor alto vai ficar morrendo lá na sua mão. Então, tem que ter a questão do documento em dia, beleza? E na hora de negociar também, na hora de vender ou de comprar. Quando você for comprar, galera, infelizmente no Brasil é assim. As pessoas só respeitam quem tem status. Se você for comprar uma casa e chegar num carro velho, as pessoas não estão nem aí. Se você chegar num carro caro, a pessoa baixa até o preço da casa para você. Vai entender, né? Devia ser o contrário, né? Não, pô, o cara chegou na humildade de um carrinho simples, eu vou dar um desconto. Não. Você chega num carro, do preço da casa, o cara dá um desconto. Esses dias eu recebi, fui lá, recebi uma visita, né? Pessoal interessado na casa. Uma outra casa que eu tenho também que está à venda. Aí, tipo assim, já me olharam meio estranho assim. Aí o corretor falou, não, ele que é o dono. Não, é isso. Aí a mulher deu uma olhada assim na casa, né? Ah, mas... Ela falou assim para o corretor, não tem umas casas de... Só que eu já sabia o valor que ela queria comprar. Porque a casa é 2 milhões, né? O corretor falou assim, eles estão procurando uma casa até 1,5, mas eu vou levar eles lá para vocês negociar, se entrar uma permuta, um carro, etc. Falei, não, beleza. Ele falou, eles só têm 1,5 milhão em dinheiro e aí a gente vê as possibilidades. Falei, beleza. O pessoal foi lá, aí a mulher falou assim, eu vi que ela quis, tipo, desdenhar da minha cara, né? Sabe quando a pessoa gosta da casa, mas por algum motivo ela não botou fé em você? Tipo assim, esse menino novo com esse cabelo aí, não sei o quê. Eu vou botar dinheiro no bolso dele? Não. Tipo, foi o que eu senti. Aí ela falou para o corretor, mas você não tem uma casa padrão, um padrão, um nível elevado? Aí eu que respondi, né? Eu entrei na frente e falei, não, eu tenho uma melhor, dentro de um condomínio, se você quiser ir. Aí o corretor falou, a qual, Márcio? Eu falei, a minha. Já está finalizando, no meio do ano agora eu entrego ela. Ele falou, a sua lá? Eu falei, é. Aí ele falou assim, não, para eles não cabe no bolso deles, não. Aí ela falou, por quê? Quanto que é? Eu falei, não, lá eu faço 22 milhões para vocês. Ela tomou um susto assim, ó. Falei, se você quiser ir lá visitar agora, a obra já está entrando para o acabamento. 22 milhões lá eu faço para vocês. 1.600 metros de área construída, cinco vezes maior que essa casa aqui, 2.160 de terreno. Tem cinema, tem tudo. Aí ela, ah, não. Tipo, ficou até sem resposta. Então, nesse mercado é engraçado porque é igual eu. Agora eu estou indo assim, teve um outro cliente que foi lá e eu estava voltando da obra lá do sítio. A gente estava vendo no carrinho da obra, não sei se era S10, o que que era. As pessoas, tipo assim, querem jogar a sua casa lá embaixo. Aí quando eu chego de BMW, as pessoas nem pedem para negociar, rapaziada. Eu chego de BMW e ninguém pede desconto, não. Porque eu acho que as pessoas pensam assim, pô, o cara chegou num carro quase do preço da casa. Ele não precisa, então. Só que a técnica que eu uso também, se a pessoa precisa, igual eu falei no vídeo, se a pessoa está precisando vender, eu vou lá e dou meu checkmate. Toma. Só que também não fico de humilhação em nada, não. Eu vou lá nos pontos certos, ó. É isso, isso, isso. Eu tenho isso para pagar. Quer? Quer, não quer? Se quer, toma. Acabou. Também não fico de lenga-lenga. Igual a mulher lá. Só tinha um milhão e meio, minha casa dois milhões. Um milhão e meio. Chegou lá, tirando onda ainda. Eu acho que ela não tinha o dinheiro para pagar na casa. E aí, começa que minha casa não tem defeito. É a melhor casa no preço que tem. As concorrentes é tudo abaixo. E tem o mesmo preço. Não sei o que, não sei o que. Eu falei, então toma. Eu tenho uma de 22 milhões se você quiser. Meio do ano que vem está pronta. É isso. Mas, o vídeo ficou grande, hein? Rapaziada, quer construir? Constrói. Vale a pena. Questão de mão de obra é difícil, pedreira é difícil, dá dor de cabeça, dá trabalho, gasta muito dinheiro, mas no final, se você fazer tudo certinho, a recompensa vem. Você não pode se emocionar. Você não pode pagar a mais do que vale no lote ou numa casa antiga, etc. Você tem que estudar a metragem daquele local ali, quanto que vale tudo. Senão, você toma fumo. E tem que tomar cuidado com o banco. Para os juros do empréstimo ser maior que o lucro da casa, né? Se você for trabalhar com essa situation aí. Beleza? Ah, mas que a questão de pedreira, etc. É bom você trabalhar por metro. Pagar por metro, produzido, né? Eu trabalho na diária. Algumas situações eu trabalho na diária. Por quê? Na diária o cara vai render menos, mas vai ser um trabalho melhor. Igual. Estou fazendo um banheiro ali, um banheiro top de um padrão alto. Com porcelanato caro, tudo caro. Eu não posso botar um cara que quer produzir 80 metros no dia correndo. Vai ficar um trabalho puro, que depois de feito, os caras não estão nem aí. Então, você vai lá pagar a diária do cara. Ele vai trabalhar devagar, realmente. Só que vai fazer certinho. Não vai ter problema. Só que você não pode botar a obra toda na diária. Senão, você toma fumo. Mas certas partes da obra é bom você colocar na diária. Um contrapiso, um chapisco, um reboco, um metro. Põe no metro. Os caras lá e rebocam a casa toda em três dias. Laje. Essas coisas você põe... A parte grossa você põe no metro. Coisas delicadas, situações delicadas da casa, é bom você pagar o dia. Colocar um profissional bom e pagar o dia dele. Que aí ele vai, ó. Tudo certinho, se deu alguma coisa errada. Como está no dia, você fala, pô, refaz isso aqui no metro. Os caras não refaz, não. Isso aí, não fui eu, não. Isso é culpa do eletricista, é culpa do pintor, é culpa do gesseiro, é culpa da puta guiberiu. Não tem nada a ver com isso, não. Não, porque no metro, na empreitada, os caras não voltam para refazer serviço. Não, meu amigo, mas a porta está ao contrário. Não foi, não. Mas aí foi o espelho que eu vi, porque você falou, não sei o quê. Então, ó. Toma fumo. Se for um trabalho delicado, põe na diária. Se você quer ter aquilo sem dor de cabeça. Aí você vai olhar assim, porra. No metro, os caras trabalham três vezes mais rápido. Na diária, não demora danada. Mas vai fazer o quê, né, galera? É isso. Felizmente, no Brasil, é desse jeito, velho. Por enquanto, daqui a pouco chegam os robôs, igual nos Estados Unidos. Aí não vai ter trabalho mais para ninguém. Os robôs fazendo tudo. Mas, por enquanto, a gente tem que aceitar. Fechou, galerinha? É isso. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque ele ficou um pouco longo. Mas, em breve, deixe algumas perguntas aí. Algumas dúvidas. Que aí eu gravo outro vídeo falando desse mesmo assunto. Só que isso aqui é a minha perspectiva. Do meu ponto de vista, do que eu faço, do que dá certo para mim. Beleza? Tamo junto. Valeu. Deixa o like. Se inscreva no canal. Instagram Young Masca Oficial. Valeu, valeu.